Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Ferido Não posso mais Machucar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro, não nego Preciso desse amor Pra caminhar Eu me engano Eu me engano Eu me engano Não posso mais Machucar demais Esse desacerto Pra solidão Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Mas não tem jeito Mas não tem jeito Eu me engano Por esse amor Por esse amor Eu me entrego Juro, não nego Juro, não nego Preciso desse amor Pra caminhar Juro, não nego